Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina e é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então, espero que você aproveite a nossa aula de hoje, dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo! Então, turma, maravilha encontrá-los aqui para mais uma videoaula de hoje. Hoje o nosso assunto, ele vai finalizar o nosso livro didático e para tal, nós vamos ter algumas considerações importantes na nossa aula de hoje. A nossa abordagem de hoje é uma abordagem extremamente interessante, porque eu vou fazer um encaminhamento para a conclusão do livro didático e, consequentemente, para a finalização do nosso conteúdo do segundo bimestre. É claro que nós ainda temos outros livros, como o livro de atividades, o nosso livro de produção textual, mas prioritariamente, perdão, em relação ao nosso livro didático, nosso material estará sendo encaminhado para 100% de conclusão, ok? Para que você relembre o que nós já trabalhamos, aqui eu projeto para vocês o nosso livro didático. E o nosso livro didático, aqui nós temos como volume número 2, inicialmente a apresentação de 3 capítulos. O capítulo de número 4, o capítulo de número 5 e o capítulo de número 6. O capítulo de número 5, naturalmente, vai fazer uma abordagem sobre reportagem. O capítulo de número 5, por vez, sobre artigo de opinião. E o capítulo de número 6, sobre o cenário poético da África. Para que vocês tenham ideias sobre o que nós já trabalhamos, eu vou exibir aqui na tela algumas informações importantes para que você seja a par de tudo que já foi trabalhado. Lá no capítulo de número 4, por exemplo, nós conseguimos chegar a alguns objetivos que constam no nosso livro. Como, por exemplo, conhecer as características do gênero textual reportagem. E nós passamos algumas aulas conversando sobre esse gênero especificamente, sobre as características. Mostrei ali no nosso material audiovisual, ou melhor, visual, como que as características do gênero reportagem se apresentam. De que forma você pode observar ao longo do texto. Além disso, nós trabalhamos de modo árduo, tá? Sobre o predicado verbo nominal. Inclusive, recentemente, foi enviado o teste para o grupo do nono ano, a fim de que você tivesse conhecimento do material, perdão, do material por completo, sobre os assuntos com os quais nós trabalhamos durante o bimestre. E predicado verbo nominal foi um dos assuntos que esteve presente nesse material. Então, eu peço uma delicadeza, uma atenção, gostaria também de que vocês, ao realizar o teste, não procurassem nada na internet, porque ali é um documento que vai comprovar o que você sabe ou não daquele respectivo conteúdo. É claro que se você assistiu todas as videoaulas, todas as minhas abordagens, as minhas falas, você vai tirar de letra. Além disso, durante o capítulo de número 4, nós trabalhamos efetivamente o que era a derivação imprópria. Nós ali fizemos algumas situações, alguns exercícios, algumas simulações sobre derivação imprópria. Fiz questão de mostrar a você como que ocorre, como que nós temos uma classe gramatical e uma mudança para outra classe gramatical. Qual é o nome desse processo derivacional, que é o impróprio, e como isso acontece. Inclusive, nós comentamos ali que até o nosso próprio artigo, ele vai pesar no que diz respeito ao aspecto da derivação imprópria. Mas, enfim, nós temos uma aula específica sobre este conteúdo. Além disso, nós trabalhamos os principais casos de regência verbal, mas, durante o bimestre, durante o teste, durante as avaliações, durante os processos avaliativos, eu apenas cobrei um verbo específico, que foi o verbo assistir. Como você tinha muito conteúdo, eu precisei filtrar dentro daqueles que você teve mais aproveitamento, para que a sua prova não ficasse muito extensa, muito cansativa, cheio de conteúdo. E, é claro, levando sempre em consideração a importância de se estudar o texto, o contexto linguístico e a relação entre um e outro. Daí, então, nós temos alguns assuntos como predicado, verbo nominal, derivação imprópria, a própria regência verbal dentro do texto, e como que isso vai ocorrer ali dentro do processo discursivo, por exemplo. Além disso, e um assunto muito gostoso de ser visto, nós temos aqui o nosso acento denotativo da crase. Que maravilha, não é verdade? Aqui nós temos algo bem específico. Então, em seguida, nós trabalhamos sobre a reportagem, todas essas páginas que eu estou projetando aqui na nossa tela, foram páginas trabalhadas outrora, já fiz correção em algumas aulas, inclusive, tanto de forma presencial quanto online, eu consegui aproveitar algumas questões específicas, comentamos, fizemos uma abordagem interessantíssima. Para hoje, então, nós vamos observar que o contexto agora vai ser puramente textual, porque o último capítulo, o capítulo de número 6, ele vai enriquecer o nosso repertório sobre uma outra cultura, que é uma cultura que é chamada de cultura africana. Então, eu estou passando aqui na tela todo o material trabalhado, perceba que até então nós estamos verificando ainda o capítulo de número 4, e aqui nós temos a presença do nosso capítulo de número 5, que é, naturalmente, sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião foi um dos estudos mais interessantes também, nós tivemos um excelente aproveitamento, porque, graças a este conteúdo específico, nós conseguimos entender como que se constrói um texto, principalmente um texto que é veiculado em revistas, veiculado em jornais, veiculado de uma forma para que você seja enriquecido de processos argumentativos e saiba defender o seu ponto de vista. Daí a importância do artigo de opinião. Então, dentro do capítulo de número 5, nós também comentamos e trabalhamos para chegar a alguns objetivos propostos, como análise de um fenômeno da disseminação do discurso de ódio nas redes sociais, inclusive o teste, nós tínhamos ali um texto específico que tinha uma grande relação com esse discurso de ódio, ok? Não especificamente nas redes sociais, mas contribuiu também, e nós tínhamos ali um reality, que é o Big Brother Brasil, que foi o texto do teste de vocês, que tinha tudo a ver com o artigo de opinião, ok? Além disso, nós trabalhamos também alguns casos de regência nominal, nós trabalhamos efetivamente complemento nominal, compreendemos a função do complemento nominal, trabalhamos bastante a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, nas suas duas formas, entrava a língua, né? Tanto na forma desenvolvida, quanto na forma reduzida. E nós fizemos um exercício em entender a função dessa oração, que é complementar o sentido de um nome. Então, se eu digo tenho certeza, você pode perguntar, mas tenho certeza de quê? De que professora Lenilza irá realizar a prova, o teste? Esta segunda oração complementa o sentido do nome certeza. Nós temos uma aula específica sobre este conteúdo. Se você acha que não tem domínio deste conteúdo especificamente, volte algumas aulas, revise, reveja, pesquisa, procure, porque é uma aula extremamente importante, ok? Além disso, eu comentei com vocês que nós não iríamos produzir artigo de opinião, não durante as aulas de língua portuguesa, no sentido mais linguístico, mas iríamos produzir apenas uma amostra do que seria artigo de opinião na disciplina de produção textual. Então, na disciplina de produção textual, o seu artigo de opinião, é claro, sendo embasado de acordo com as nossas aulas, ele realmente vai ser levado a sério, ok? E o último objetivo do nosso material é da entrevista, que infelizmente não vai ser possível, em virtude do nosso modo virtual, online, online, virtual, online, barra virtual. Presencial, eu consigo fazer ali um jogo entre os jovens que acompanham, os alunos que acompanham as minhas aulas, mas de forma virtual é desafiante. Mas não se preocupe, porque a entrevista, que é um gênero também textual, e tem um caráter, inclusive, muito oral, ele não será avaliado no ponto de vista, como posso colocar, cobrado, cobrado na avaliação de vocês do segundo trimestre, ok? Então, fique despreocupado. Se você assistiu as minhas videoaulas, fez as suas anotações, as suas considerações, tenha certeza absoluta de que você irá realizar um bom teste, ou melhor, uma boa prova, tá? Porque o teste já foi feito. Aqui nós temos algumas informações sobre o nosso livro, as páginas que estão sendo projetadas também já foram trabalhadas, eu estou fazendo esse resgate para que você observe o que nós aproveitamos no nosso conteúdo de língua portuguesa do segundo trimestre. E é uma maravilha que nós tenhamos esse olhar, porque assim você observa, nossa, eu fui capaz de fazer tudo isso. E é muito satisfatório quando nós temos esse olhar, que é uma autoavaliação nossa. Então, veja quantas páginas nós conversamos, quantas páginas nós lemos, quantas páginas nós produzimos, discutimos, respondemos o nosso material, pensamos, quantas páginas nós refletimos, e assim por diante. E aqui chegamos ao último capítulo, que é o capítulo de número 6, sobre o cenário poético da África, que é o último capítulo do nosso material, e consequentemente é o que vai encerrar, dar finalidade ao nosso livro didático. Então, aqui estamos, cenário poético da África. Eu trabalhei algumas situações aqui do nosso livro, como por exemplo, deixe-me voltar aqui à página anterior, nós temos essa imagem, que se você parar para observar, nós temos árvores, e que para os africanos é uma árvore sagrada, tá? E isso, inclusive, está explicitado no livro do Miyakoto, na obra Cada Homem é uma Raça, tá? Nós temos aqui, inclusive, o Miyakoto, ele produz literatura voltada ao aspecto africano. Por isso que o nosso material, ele enfatiza como um capítulo 6, um capítulo para que você tenha uma noção de outro tipo de literatura ou texto que seja produzido fora do Brasil. É de sua importância conhecer a cultura brasileira, as culturas aqui que são mais claras, sem dúvida. Nós temos as regiões, cada região nós temos a sua característica, cada região nós temos um cenário poético, cada região nós temos uma forma em que personagens são apresentados, a alimentação é apresentada, a fala é apresentada, mas o nosso livro, ele traz uma abordagem que não se limita apenas ao aspecto brasileiro, ele é mais além, e traz uma cultura africana, até porque a cultura africana, muitas pessoas infelizmente colocam uma margem como na verdade uma cultura riquíssima e que tem um alto teor de pesquisa. Daí a importância deste capítulo, ok? Vamos ver aqui, a página de número 58, eu já comentei outrora, tudo bem? Aqui nós temos inclusive uma relação sobre o que é etnocentrismo, e eu gostaria de que vocês ponderassem sobre essas questões. A página de número 58, já deixei para casa, a página de número 59, a página de número 60, tá bom? Se você observar, deixa eu evidenciar aqui a página de número 58, você vai observar uns comentários, por exemplo, aqui, um baobá, nascido no Brasil, inspirou o escritor Sainte-Experry a desenhar as aquarelas e criar uma deliciosa passagem na obra O Pequeno Príncipe. E aqui nós temos a primeira pergunta, vamos baobazar, ou melhor, fabular sobre a mais intrigante árvore da África? E ele tece algumas considerações, em seguida, sobre algumas considerações sobre etnocentrismo, ele vai fazer umas perguntas, como a pergunta de número 3, os povos africanos são verdadeiras bibliotecas da palavra vida. Exemplifique um possível sentido da expressão em destaque, por quê? Porque eles enriquecem, eles dão vida às palavras, assim como os brasileiros, mas os africanos, eles fazem isso de uma forma muito mais acentuada, ok? Olha que bacana, o comentário que o nosso livro coloca sobre a cultura africana. Atualmente, as Áfricas e suas sociedades da palavra chegam até nós pela escrita em língua portuguesa, por meio da literatura e da poesia de escritores como Miyakoto, que é moçambicano, Onjaquique, angolano, Alda do Espírito Santo, que é santo mense, Pedro Corsino de Azevejo, que é caboverdiano, e Agnello Regala, que é guienense. Olha só esse trecho. Massa Macan Diabaté, um dos griotes mais importantes do nosso tempo. Comparo o griote à Cora, instrumento de 21 cordas. As sete primeiras tocam o passado, outras sete o presente, e as últimas sete o futuro. Por isso, o griote é testemunha do passado, cantor do presente, e mensageiro do futuro. Olha que cultura interessante. O nosso próprio material ainda vai evidenciar a perspectiva etnocêntrica. Comentei em uma das nossas últimas aulas. Gostaria que você tivesse esse olhar sensível a este conteúdo. Mas vamos ver o que diz o nosso material. A perspectiva etnocêntrica configura-se quando o eu ou nós é pensado como verdadeiro, real ou melhor, sonônimo de avanço, modo de vida ou regras superiores, enquanto o outro é visto e pensado como algo exótico, excêntrico, anormal, primitivo, enfim, inferior. Prestem bem atenção. A perspectiva etnocêntrica configura-se quando o eu ou nós é pensado como verdadeiro. Sabe aquela situação? A minha opinião prevalece. Em outras linhas é isso. Que é um tipo de pensamento muito retrógrado. Muito ultrapassado. Bem, aqui nós temos um comentário sobre o telurismo, perdão, que se refere à atmosfera narrativa, nós temos aqui uns temas sociais, relações entre o dívida e a sociedade, que o rodeia, que são características da tendência telúrica. Você não vai precisar se preocupar com isso no momento. Essas páginas já foram solicitadas, nós temos aqui algumas perguntas também interessantes, como os textos apresentados a seguir constituem uma mini-antologia, são uma provinha dessa produção instigante e saborosa. Você sabe o que disse nas colinhas a menina propícia a equívocos? Faça uma leitura silenciosa do poema Errar, deixando-se surpreender pela linguagem de Miyakoto. Depois, em grupos, explorem as possibilidades de dizer o texto em voz alta. Poema 1. Errar. Nas colinhas a menina propícia a equívocos disse masculino de noiva é návio. repreenderam, riscaram, ou melhor, ela fala que é navio, né? Mas o que é de noiva é navio. Riscaram, descontaram, mas ela estava certa. Noivados são mares de barcos pares. Que linda, né? Olha só, quando você noiva com alguém, você entra no mesmo barco com essa pessoa para naufragar, não, que forte, para velejar os mares. O noivado é isso. Olha só que interessante. Quinto, o poema Errar evidencia algumas características da poesia de Miyakoto, como a criatividade e a inventividade. Aqui, eu só quero que você leia, não precisa transcrever, tá? Sexta, no poema Errar, o leitor é surpreendido com um aposto propícia a equívocos que explica de que menina se trata. Experimente e substituir o aposto mantendo o sentido do texto, mas usando uma linguagem mais coloquial. Na escolinha, a menina disse erroneamente de modo a criar erros, fazer erros ou erradamente, ok? Tudo isso. Qual é a crítica implícita no quinto verso do poema? Repreenderam, riscaram, descontaram que nós, enquanto seres humanos, nós só achamos que o que nós pensamos está certo, que o que o outro fala está errado. Nós não queremos aceitar a opinião do outro ou quando o outro foge do padrão, nós, então, imediatamente repreendemos essa pessoa. Olha que crítica forte, só por meio de um poema. Lindo. Escrever poesia e encontraram uma beleza no erro e no defeito. José Castelo na apresentação da obra Poemas Escolhidos do poeta moçambicano Miyako. Aqui tem um pequeno fragmento da biografia dele, você vai ler, tranquilo, ok? Eu quero seguir adiante. Aqui nós temos a questão de número 60, você vai, perdão, na página 60, você vai reler essa afirmação, o que ele pede para você fazer. A questão de número 9, você não precisa fazer algo tão tão rebuscado, tão perfeito, ok? Você vai criar um poema, você mesmo, não precisa pedir para um colega seu, não, tá? De uma palavra oferecida por você, eu mesmo vou oferecer carinho, uma palavra. Essa é a palavra, tá? Você, então, vai fazer um poema em cima da palavra carinho, ok? Tranquilamente. Utiliza, seja livre, seja livre para fazer o seu material, material, ok? Vamos ver aqui na página 61, que foi uma página que eu já solicitei, sobre o Miyakoto, quando ele fala sobre a sua primeira lição de poesia. O escritor moçambicano conta com suas experiências da infância, tá? Conta como as suas experiências da infância o ajudaram a ver a beleza da história por trás dos objetos comuns. Lixo jogado pelas janelas do trem, que o pai garimpava, fala sobre a importância dessa capacidade de ver a beleza de garimpar para os poetas. O autor exalta o processo de encantamento com aquilo que não é em princípio dotado de valor. Vamos ver o que diz agora a pergunta. Inspire-se, que aqui nós tínhamos enunciado, inspire-se na experiência poética de Miyakoto observar o pai catando desutensílios, ressignificando-os e dando brilho a eles. Faça essa experiência. Durante uma hora, cate objetos de uma calçada e reúna-os em uma caixa. Você não vai precisar catar os objetos, né? Mas veja os objetos que você tem dentro de casa. Depois, organizem-se em grupos e olhem detidamente essas descoisas. Imaginem uma história que tem relação com alguns dos objetos encontrados e elaborem um texto em verso em prosa para contá-la. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui em minhas mãos uma cola, uma cola branca, eu tenho uma caneta que essa caneta inclusive ela é apagável, tá? Eu tenho também aqui comigo o meu smartphone. Bem, três objetos. Já posso construir um verso sobre esses três objetos, mas que tenha um objetivo em comum, tá? Que tenha ali uma relação com o que nós estamos estudando, que tenha significado, tá? É isso que você vai fazer com os objetos que você tem na sua casa. Aqueles objetos que você, não que você ache um lixo, mas os objetos que você talvez não dê tanta importância. Perfeito, né? Vamos continuar, então, que a nossa abordagem ela está muito boa. Em seguida nós temos aqui a página de número 62, ok? Olha só o que diz a questão 11. Encontramos também um menino propício a erros. Não é só menina, né? Ele parece não ter muita noção de medidas como relata o poeta brasileiro Manuel de Barros que inspirou a poesia de Miyakoto. Vejamos, poema 2. O muro. O menino contou que o muro da casa dele era da altura de duas andorinhas. Havia um pomar do outro lado do muro. Mas o que intrigava mesmo mais a nossa atenção principal era a altura do muro que seria de duas andorinhas. Depois o garoto explicou. Se o muro tivesse dois metros de altura qualquer ladrão pulava. Mas a altura de duas andorinhas nenhum ladrão pulava. Isso era. Toma, altura de duas andorinhas as andorinhas voam muito alto. Tá? Veja, que lindo. Inclusive, este poema lembra muito nosso paradidático Marcel. Né? Olha só um comentário sobre a poesia. A poesia cuja tônica é o ilogismo numa inversão especial do sentido comum apresenta o mundo fora de seus devidos lugares. Que interessante, né? A questão doze é apenas para você fazer uma leitura em voz alta. A questão treze é para você realizar um levantamento dessas rimas. Você não precisa se preocupar com isso agora. A questão quatorze é para você releir aqui alguns versos e fazer uma análise sobre alguns versos. e aí em seguida nós chegamos ao poema três que é do poeta angolano Onjac que o leitor se pergunta que língua portuguesa é essa? Vamos ver o nome do nosso poema aprendizagem que vem de o que? Lembra o que? Lembra o que? A aprendizagem Né? Olha só O tomate avermelha mundos O cheiro da terra perdoa constipações folha parede verde para só chegar flora e outra narina de abelha alcunha de qualquer jardim é biolabirinto a mosca exagera em amizades como a o pirilampo é a lanterna do poeta o porco espinho exagera em modos de precaução e a mandioca tuberculiza o chão o cheiro da terra rejuvenesce a humanidade Olha que interessante aqui pede para você ler o poema e em voz alta e aqui na questão de números 17 pede para você na verdade faz uma relação entre o que é dito porque algumas imagens são criadas que se voltam sobre si mesmas por exemplo tomate avermelha mundos o tomate por si só ele é vermelho mas ele não tem a capacidade de pintar algo ou de pigmentar algo mas aqui no nosso poema o tomate ele dá cor vermelha aos mundos mas isso é positivo ou isso é negativo nós temos aqui o seguinte mostre que você captou a forma de construção do poema e crie um modulo ou uma perdão ou mais imagens para o verso folha é papel verde folha é parede verde crie um neologismo se achar necessário que é a palavra de uma palavra nova inventada em seguida a página de número 64 que também tem algumas perguntas interpretativas a página de número 65 que já foi solicitada de você como tarefa de casa em outro momento a página número 66 idem a página de número 67 aqui nós temos um outro poema eu quero que você pense sobre este poema ok a página de número 68 naturalmente e a página de número 69 tá aqui nós temos inclusive um poema chamado essa negra fulô tá que é uma é um poema da fase negra ou nordestina ainda sobre o modernismo esses tópicos que estão sendo colocados eles são apenas tópicos reflexivos o capítulo número 6 inteiro ele é um capítulo preste bem atenção no que eu vou dizer ele é um capítulo puramente textual puramente reflexivo essas páginas que são postas aqui que são apresentadas são páginas para que você faça apenas reflexões você não vai precisar se preocupar com este conteúdo com o modernismo por exemplo porque é algo que você só vai ter contato no ensino médio o nosso livro ele colocou um capítulo específico que serve de capítulo reflexivo um capítulo para te mostrar um gostinho do ensino médio por exemplo ou te dar um gostinho do que vem ainda por vir finalizamos então o nosso livro didático página número 72 livro didático concluído próxima aula nós vamos concluir o nosso livro de atividade e vale lembrar que nós também já concluímos o nosso livro de atividades de produção textual ok bem um comentário muito particular se o seu livro estiver em branco sugiro então que você vamos colocar da seguinte maneira atualize mas veja uma forma de se organizar porque você tem trabalhos você tem que estudar para testes você tem que estudar para as provas e eu confesso que o ritmo agora ficou intenso né então você vai ter que correr contra o tempo ok dúvidas me procurem no privado a nossa aula ela vai ser finalizada por aqui encontrarei vocês na nossa próxima aula fiquem com Deus e até breve bons estudos tchau 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 Obrigado.